Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? E aí, meus bonitinhos, tudo com vocês aqui. Quem fala é o Císio. E eu estou aqui com o meu irmãozinho, gente, o João Lucas. Por causa que hoje a gente vai tentar encontrar o sorveteiro do mal, né? Porque ele está por aqui em algum lugar, esse sorveteiro, gente. Da última vez ele tentou congelar o Igor, você sabia? Ele congelou o Igor, aí eu tive que ajudar o Igor. E hoje a gente vai tentar pegar ele então. O Igor está deitado, ele não quis aqui me ajudar por causa que ele ainda estava um pouco mal. O sorveteiro da última vez ele tentou congelar o Igor. E é isso aí, a gente tem que ficar alerta, né? Porque a qualquer momento o sorveteiro pode aparecer aqui. Escuta o barulho, se esconda, se esconda. Se esconda. A gente está ali, gente. Silêncio, o time... Silêncio, eu acho que é o sorveteiro. E é o senhor? Será que é ele? É ele, aí, né? É ele, você está em casa? É ele. É ele, o sorveteiro. Vem para debaixo da mesa, vá para ali. Arrotei por ali. Silêncio. Silêncio, vai. Rasta a escadeira, ai, vamos esconder embaixo da mesa, ele está ali gente, ai, eu estou indo, ai, 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 acho que ele não vai ver a gente não, shhh, silêncio, ai, eu estou com os pés, ele está bem ali, ele está bem ali, ai, ai, por onde será que ele está indo, eu já sei, vamos até a geladeira, eu vi ele colocando alguma coisa ali na geladeira, ai, o que será que ele está colocando, ali, olha, ele está na geladeira, olha, gente do céu, venha, venha, shhh, galera, ele está fazendo, apontando alguma coisa ali na geladeira, o que será que ele está fazendo, quando ele sair da geladeira, eu vou olhar o que ele fez ali, viu, vai deixar ele sair, se abaixa, se abaixa, ele não está vendo a gente não, quando ele sair dali, eu vou ver, as calçadoras estão caindo, as calçadoras estão caindo, ai, meu Deus do céu, ai, que esperta bem afim, não apareceu, olha, já palito, ele colocou alguma coisa ali dentro, será que foi, vamos lá ver, adivinha, adivinha, vamos devagarzinho, vamos lá, não, não pode fazer barulho, não sei, está ali, a gente se esconda, a gente escuta alguma coisa, viu, ai, meu Deus do céu, ele estava quase vindo para cá, ele está olhando debaixo da mesa, a gente está debaixo, olha, meu Deus do céu, está vendo isso, vamos ver o que ele colocou debaixo da mesa, da geladeira, ai, meu Deus, ai, tem que ir para lá, para poder ver a geladeira, senão vai me ver, shhh, devagarzinho, devagarzinho a geladeira, aqui, está vendo o celular da geladeira, será que ele colocou aqui dentro, deixa eu ver, aqui, eu acho que foi isso, não foi não, oi, ele colocou esses danones aqui, não foi não, parece um sorvete, veja, eu acho que ele colocou, você abaixa, venha, 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 você abaixa, vem para cá, aqui, ele viu isso, ai, meu Deus, você abaixa, vai colocar a gente na geladeira agora, congelar a gente, tomara que não, ai, meu Deus, ai, ele pode aparecer qualquer mão, mas descone os barulhos, você está vendo isso, os barulhos, não Ah, cadê ele? Ah, cadê ele? Ah, cadê ele? Ah, não, não! Solte meu irmãozinho, solte! Não, não congela meu irmãozinho não! Ele tá tentando colocar meu irmãozinho na geladeira! Ele tá tentando congelar meu irmãozinho! Sai, sai! Corre, irmãozinho, corre, corre! Corre, corre! Corre, corre, vamos! Corre, corre! Corre, corre! Silêncio! O livro está em cima da mesa e vamos pegar o livro para saber o que ele tava planejando! Espera aí que eu já volto a pegar o livro dele! Peguei, peguei o livro! Corre! Ai, meu Deus do céu, irmãozinho! Bora, bora, bora entrar! Aqui, vamos ver o livro! Ele tava planejando alguma coisa, eu acho, viu? E poder tranco? Tranquei, eu acho! Ah, quem tá dizendo o seguinte? Espera aí, irmãozinho! Você tá ficando todo de outra cor! Acho que... Acho que ele vai ter que pegar alguma coisa para você... Ele botou alguma coisa em você quando ele pegou, irmãozinho! Você tá tudo estranho! Ele colocou alguma coisa... Espera, deixa eu ver aqui... Ah, já sei! Olha, descobri, descobri tudo! Aqui tá dizendo que para que você não seja congelado... A gente vai ter que achar caixas de sorvete! Dentro dela possui bolas mágicas que vão ajudar a fazer com que você não congele! Mas eu tenho... Você achou um ali! Cadê? Bora pegar então! Espera aí! Ah, vocês escondem! Vocês escondem aqui! Rápido! Aqui debaixo da cama! Ai, tá não! Ai! Ai, 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 ai! Ai! Ele invadiu! Ele invadiu! Aqui tá dizendo que são quatro! São quatro caixas que a gente tem que encontrar! Ai, deixa eu ver! Parece que tem alguma coisa aqui dentro! Tem! Tem uma bola aqui! Mas para isso eu vou ter que encontrar alguma chave! Ele trancou! A caixa de sorvete com o cadeado! Ai, meu Deus do céu! Eita pela! Cadê a chave? Tem que ter... Ele derrubou alguma coisa! Pegue ali! Pegue ali! Acho que é a chave para abrir a caixa! Pegue lá! É a primeira caixa de sorvete, gente! Pegou! Pronto! Pronto! Bora lá! Ai! Ai! Pronto! Destranquei! Destranquei! Ai! Vamos abrir essa caixa! Ai! Isso aqui tá dura! Ai! Meu Deus do céu! Ai! Caramba! Ai! Bora! Irmãozinho! Irmãozinho! Ai! Consegui! Essa é a primeira bolinha que a gente achou! Deixa ela ai dentro! Não abra agora não! Vamos encontrar agora as outras! Tome! Segura ai! Tem que encontrar mais 3 bolinhas dessas! É! Vou ter que colocar uma tubi! Tem para você se sentir melhor! Tem uma tubi! Bora! Bora! Achei outra! Aqui! Tem outra caixa aqui! Escondida que ele deixou! Escondida! Escondida! Aqui! Escondida! 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 Pega! Pega outra! Pega outra! Essa aqui tava destrancada! Esqueceu de trancar! Ai! Já são duas caixas que a gente achou de sorvete! Duas caixas! Ai! Meu Deus do céu! Ele deixou cair outra chave! Ali! Olha! Escondida! 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 Ele quer congelar a gente! Ai! Pega outra! Pega outra! Tentando ir! Mas não estou conseguindo! Pegue outra chave! Está vindo outra chave ali! Olha! Ele deixou cair! Acho que é para alguma outra caixa! Ele deixou cair a chave! Espera aí! Você está vindo! Ali! Outra caixa! Debaixo da cama! Pegue lá! Ai! Pegue lá! Tem outra caixa ali debaixo da cama! Vai lá! Pegue lá! É a terceira bolinha! Eu acho! Ai! Pegue lá rápido! Escreve para a gente! Não! Olha ali! Eita! Pera! Deixa eu cair outra chave! Gente! Eu estou vendo os pés dele! Vai! Você tem que ser corajoso! Pegue lá! Outra caixa! Ela está bem ali! Ai! Ai! Pega! Pega! Pega rápido! Aproveita! Aproveita que está aqui! Vai! Vai lá! Vai! Corre! Pegue outra caixa! Rápido! Senão ele vai pegar gente! Ai! Desculpa! Pega! Vá! Você está com medo! Ai! Ai! Vou ter que sair! Ai! Galera! Tem que correr aqui! Ai! Peguei! Peguei outra caixa! Estava debaixo da cama! Cadê a chave? Cadê a chave? Está trancada! Peguei! Peguei outra chave! Pronto! Agora a chave! Ai! Mas ele está com medo! Esconde! Esconde! Ai! 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 Meu Deus do céu gente! Como é que eu não me vejo aqui! Ai! Tem aqui outra bolinha gente! Tem na caixa! Tome! Segurei outra bolinha irmãozinho! Segurei ela! Ai! Quase que eu não me vejo! Ai! Então falta só uma agora! Falta só encontrar uma bolinha! Vamos para a cozinha! Corre! Vamos para a cozinha! Ai! Vem! Vem! Ai! Encontramos quantas bolinhas! Olha! Tem três caixas de sorvete que a gente encontrou! Uma! Duas! Três! Caixas de sorvete! Essa foi a outra chave que eu deixo cair! Deve ser da última caixa! Cadê as bolinhas? Mostra para todo mundo! Olha! Tem uma! Duas! Três bolinhas! Falta uma! Deve estar na cozinha a outra! Bora lá! Mas faça silêncio! Viu! Se a gente encontrar todas as bolinhas aí então! Ele vai ser expulso daqui de casa! E você vai ficar melhor! Vai ficar mais forte! Shhh! Ai! Ele estava parado! Ele estava parado! Ele estava parado! Ele estava com uma selinga! Shhh! Silêncio! Silêncio! Eita! Ele foi bem para a cozinha! Ele está debaixo da mesa! Corre! Ai! Meu Deus do céu! Ele está debaixo da mesa! Ai! Tomara que ele não veja a gente! Eu ia bater a cabeça! Cuidado! Eita! Ele está por aqui! Ele tem que pegar a gente! Meu Deus! Ai! Falta uma gota! Silêncio! Porque ele derrubou! Derrubou a serenga! Eita! Meu irmãozinho! Você está... Meu irmãozinho! Você está sentindo mal! Eu acho! Ele precisa encontrar outra bolinha! Para você ficar melhor! Eita! 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 Eu pensei em cima de mim que eu vou lá tentar achar outra! Está ali! No BIT! Está na onde? No BIT! Na onde? No BIT! Eu vou lá tentar achar! Não! Ei! Cuidado viu! Silêncio! Silêncio! Ai! Tem que procurar! Não será que está outra! Não! Não! Não será que está aqui dentro! não não tá aqui ai meu Deus também não tá aqui tem que ser rápido aqui também não tá aqui também não gente eu não tenho mais noção de onde será que tá isso não tô conseguindo achar ai meu Deus se esconda ai meu Deus do céu olha como é que ele não beijou gente gente o seu veteiro real eu nem vi a cara dele direito ainda só tô nas costas dele ai será que não queria será que é o seu veteiro mesmo gente o seu veteiro mesmo olha isso olha a cara dele como que ele é olha gente o seu veteiro real ele precisa encontrar deixa eu ver as bolinhas tem quantas olha tem a laranja tem a verde tem a vermelha e tem uma chave segura a bolinha que agora eu vou usar essa chave para abrir o que que tá fazendo vou usar essa chave para abrir a outra ali e você viu que ele tentou congelar a gente será que tá aqui em cima não que também não tá também não tá aqui também não tá tá lá também não está aqui tá aqui tem uma carne que ficou com uma bolinha ai meu Deus foi né ai 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 gente corre 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 a gente tem que achar agora outra bolinha ficou na cozinha rolando não foi escondido ele pegou você não foi e tudo seu quase que ele pega você e tá escondido ele vai entrar ele fica escondido viu escondido não deixa ele ver a gente não ele vai procurar a gente aqui no quarto eu acho certeza que ele vai procurar a gente ele entrou não disse faça silêncio e aí é só de uma cozinha vai ver tem a gente corre corre vem a cozinha corre ai meu Deus Irmãozinho, outra última caixa Achei Vem, vem pra cá Tem uma porta Não tem chave nessa porta Achei a última que ia achar Vou tentar abrir aqui agora Ai Ai, pronto Abri Ó a última bolinha, segura aí Que agora a gente tem que pegar o livro pra saber O que é que tem que fazer O que é que tem que deixar o livro O livro tá de onde? No gado, do delgado Eita, o livro ficou no quarto Espera aí que eu vou ver onde ele tá Ele tem que voltar lá no quarto agora Eu tenho que voltar no quarto Pra ver o que tem que fazer com as bolinhas Corre, corre Corre, amorzinho, olha lá ele vê a gente Corre, corre Ei, bicho feio Bicho feio Corre Corre Fecha a porta Tanque Tanque, tanque novo Ai, vou tentar entrar no carro Pronto, pronto, corre Corre, vamos Cadê o livro? Tem que procurar o livro Aqui, conseguimos achar Uma, duas, três, quatro caixas Ah, eu achei o que tem que fazer Ah, aqui tá dizendo que agora você tem que tirar todas as bolinhas do potinho Abra as potinhas As bolas do poder, essas daqui, as bolas mágicas Vou tirar outra, a vermelha Ai, a verde Só essa, tira essa Eu queria uma Tira essa, rápido Pronto, agora deite na cama Você tem que usar essa pra você ficar forte Ai, deite na cama Ali não, deite na cama Tem que fazer um ritual agora com você Deite Pronto Aí um ponto de sorvete fica no pé Bota assim, pronto O outro agora fica aqui, assim Ai, meu Deus, peraí, deixa eu agitar O outro fica assim Pronto O outro fica na mão Que é pra que você melhore Ele bota a injeção de você Eu tenho que salvar Eu não posso deixar você ficar congelado Beleza as bolinhas agora Espera aí Beleza as bolinhas Bota a mão aqui Agora eu vou botar Uma bolinha fica na mão A outra fica aqui na mão A outra fica no umbigo Pronto, olha Tem uma bolinha aqui Uma na mão Outra na mão E a outra fica aqui Embaixo do queixo Ajeitando o queixo Pronto Agora eu vou fazer um ritual Pra que você fique com força, viu Ai quando eu fizer esse ritual Você não vai ser mais congelado por ele Salamete Deixa eu ver aqui como que tá escrito Ah, já vi Salamete Os laudemete Os laudemete Eu quero que o meu elemãozinho Lele fogo le magia E o meu irmãozinho Não vai ser mais congelado Ai Irmãozinho, você tá se sentindo forte Tô Você tá com força Tô Você conseguiu pegar a força Das pedras do poder Sim Mas só eu tenho que Pronto, irmãozinho Então funcionou Você não vai ser mais congelado não Você tá com força Você tá se sentindo como Você tá se sentindo forte Igual o Hulk Deixa essa caixa pra lá Porque eu sei se você tá se sentindo forte Tô Você tá muito forte Igual o Hulk Mostra seus músculos pra mim ver Quero ver seus músculos Eita Eu disse que as pedras do poder Iam funcionar Não usei elas uma vez Sabia Então galera É isso aí Conseguimos espantar o sorveteiro Meu irmãozinho usou as pedras do poder É isso aí Então até o próximo vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Né, irmãozinho Porque agora você tá forte E você não vai ser mais congelado Eu ganhei a tua Porque agora tem todas as pedras do poder É isso aí Então gente Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau